Música Malo na moral, quem será que inventa o hack? Ou o cara é doente, ou o cara usa crack? Querendo estragar tudo, não importa a maneira Pensando que jogo é apenas brincadeira Brincadeira é a casa do carro Pra mim quem usa hack não passa de um otário Pra que fazer isso? Porque não joga na moral? Ou será que não consegue? Tem distúrbio mental, acho Tem uns conversado que só vem com desculpa Eu não queria usar, mas todo mundo usa